Música Rul, 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 papai noel do carro Bendeza agora está aqui na Graciosa Multimarcas, bairro Guarabara porque a Graciosa Multimarcas preparou as melhores ofertas para este Natal, que era um seminovo de qualidade então vem para a loja do Cid, vem para a Graciosa Multimarcas, olha só a primeira oferta eu tenho para você, aqui na Graciosa Multimarcas, esta Toyota Hilux MSR com 5 pneus novos câmbio automático bancos em couro é 4x4, 2013 é o ano de 110 mil por 99,900 eu disse apenas 99,900 é incrível, mas é só 99,900 pode vir conferir a danada, ela está aqui na Graciosa Multimarcas mais uma super oferta, Honda Fit Twister, este é câmbio automático 2013 de 44,900 por 39,900 é 5,000 de desconto 5,000 para fechar as ofertas da Graciosa Multimarcas, nós preparamos para você este Corsa Classic 2002 por apenas 9,900, eu disse só 9,900 é 9,900, mas é só aqui na Graciosa Multimarcas que tem as melhores ofertas esperando por você e aí e aí e aí e aí e aí